E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Nerd Negro, estamos voltando novamente e vamos fazer mais um vídeo para o nosso canal. Dessa vez nós vamos falar sobre o Nanatsu no Tazai, que é um mangá que foi postado nos Estados Unidos com o título de The Seven Dead Sins e que no Brasil chegou com o título de Os Sete Pecados Capitais. Essa série começou a ser seriada na revista Wixone Magazine, na cidade de Codanza, no ano de 2012. Teve 21 volumes, isso fez um grande sucesso lá, indo para a televisão depois, lá no Japão. Depois ele estreou nos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil, sendo mostrado primeiramente pela Netflix, para que as pessoas pudessem ver e fez um grande sucesso. A série fala, na verdade, sobre um grupo de cavaleiros da Idade Média, que tinha o nome de Os Sete Pecados Capitais, e os mesmos foram acusados de estar derrubando o reino da Britânia. O mangá conta que eles foram erradicados, supostamente erradicados pelos Cavaleiros Divinos, embora ainda existissem rumores que eles estavam vivos e tudo mais, ninguém me ouviu falar neles. E dez anos depois eles reaparecem, porque eles ficaram sabendo que os Cavaleiros Divinos estavam montando um golpe de Estado e assassinaram o rei, tornando-se assim os novos tiranos que estavam governando o local lá. E Elizabeth, que era a única filha do rei, tenta aí novamente ajuntar os Sete Pecados Capitais e recrutá-los para que eles possam ajudá-la a retomar o reino de volta. É um mangá muito legal, que automaticamente está fazendo um grande sucesso. Houve a sua primeira temporada com exatamente uma coisa de 22 episódios, e agora o pessoal, os fãs, estão esperando aí assim que seja lançado já a segunda temporada, que não tem data prevista ainda no Brasil, mas que está sendo marcada talvez para o meio do ano. Então vamos ficar atentos aí assim, vou estar lançando depois outros vídeos falando sobre cada um dos Sete Pecados Capitais, quais são as suas particularidades, os seus poderes e assim por diante. Vamos estar fazendo uma série de vídeos aí assim sobre isso também, tá ok? Se você gostou aí dos comentários, deixe o seu joinha, deixe o seu ok, inscreva-se no canal, siga a gente e nos ajude, tá ok? Esse aqui é o Nerd Negro, ficando com vocês, até mais.